Muito bem, pensei dez vezes antes de gravar esse vídeo, e espero que eu consiga gravá-lo na primeira tentativa. Essa é uma questão monstruosa do Ita, essa aqui eu gostei demais dela, gostei mesmo, deu muito trabalho, e acompanho o raciocínio. Ela fala o seguinte, três esferas idênticas de massa M, carga elétrica Q e dimensões desprezíveis são presas na extremidade de fios isolantes e inextensíveis de comprimento L. As demais pontas dos fios são fixadas a um ponto P, que sustenta as massas. Na condição de equilíbrio do sistema, verifica-se que o ângulo entre os fios e a direção vertical é θ, conforme mostra a figura. Sendo ε₀ a permissividade elétrica do meio, o valor da carga elétrica Q é dada por. Muito bem, tem carga, tem força elétrica. Mas eu vou falar para vocês o que foi que me pegou nessa questão. Bom, vamos escrever aqui, eu vou passar essa imagem, antes de passar essa imagem para baixo, eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. O que aconteceu? Essa questão aqui, eu bati muito a cabeça pensando na estrutura dessas três cargas, como que elas se configuraram. Eu até consegui compreender o seguinte, nós temos aqui um desenho tridimensional, nós temos aqui uma pirâmide, e aqui nós temos aqui a base dessa pirâmide. Vou usar um azul mais claro aqui. Em azul claro, é a base da pirâmide. Opa, agora ficou bom, hein? Ficou bom porque nós temos o seguinte, se sendo os fios de mesmo comprimento, as cargas de mesma massa e mesma carga, então aqui nós temos aqui na base da nossa pirâmide um triângulo equilátero. Então, esse ângulo aqui, ele vale 60 graus. Cada um dos três ângulos internos aqui são iguais. Então, nós temos aqui 60 graus nos nossos ângulos internos dos triângulos. Opa, já começou a ficar bom. Por que começou a ficar bom? Porque a força elétrica, nós vamos ter aqui fio, tensão, força elétrica, então a força elétrica, ela é 1 sobre 4πε₀, módulo da carga, vou chamar aqui Qzão, Qzinho, enfim, dividido pela distância ao quadrado, dividido por d quadrado. Então, por exemplo, se eu olho para essa carga aqui, se eu olhar, vamos supor que eu olhe para essa carga aqui, eu consigo estabelecer uma relação entre as duas forças elétricas, afinal de contas, por simetria, elas são iguais, a força que essa carga exerce nessa é igual a força que essa exerce nessa, e ela terá que se equilibrar com a tensão. Percebe que haverá um equilíbrio da tensão? Percebe? Nós temos aqui um desenho tridimensional, veja bem. Nós teremos aqui a força elétrica de repulsão dessas duas cargas, ela vai estar para cá, vou chamar de F, qualquer coisa eu mudo o nome dela. Vai ter a força entre essas duas cargas, então, vai ter essa outra força aqui, que eu também chamarei de F, porque são iguais. Então, nós teremos aqui uma força resultante entre essas duas cargas, que vai ser a hipotenusa do nosso triângulo retângulo aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. Então, essa hipotenusa aqui, nós conhecemos, ela vai ser F raiz de 2, força resultante vai ser F raiz de 2, por teorema de Pitágoras. Nós temos aqui a força resultante ao quadrado, é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado. Então, nós temos aqui 2F ao quadrado, tira a raiz quadrada e sobra F raiz de 2. O que mais nós teremos aqui? Nós sabemos que esse ângulo aqui vale 60 graus. Opa! Ela vale 60 graus. Então, está faltando aqui um outro pedacinho. Está faltando aqui não somente F raiz de 2, mas aqui a gente vai entrar o termo também da lei dos cossenos, que vai entrar esse termo aqui. 2F ao quadrado, porque é FF, vezes cosseno de 60 graus, porque esses ângulos aqui são alternos internos. Muito bem. Já já eu tirei essa imagem da tela, eu só estou estruturando aqui para poder tentar facilitar a nossa vida. Muito bem. O que mais? Então, essa força resultante aqui, essa força resultante, ela vai entrar com, não somente F raiz de 2, mas ela entra pela lei dos cossenos, e de modo com que, o que nós teremos aqui? Para equilibrar também as forças aqui, perceba, espera que eu não sobrecarregue o desenho, que para essa esferinha aqui, ela tem peso. O peso aponta para baixo, o peso vai estar lá embaixo. E ela vai ter que equilibrar com quem? Vai ter que equilibrar com essa força tensora aqui. Ela vai equilibrar com a força tensora. Então, essa força tensora que vai aparecer nesse fio aqui, ela vai ter uma componente vertical. Ela terá uma componente vertical. Deixa eu usar aqui um azul escuro, um rosa, aliás. Ela vai ter uma componente vertical aqui para equilibrar com o peso. E ela tem um componente horizontal, enfim, no plano do triângulo, que ela vai aparecer lá atrás. Essa outra força tensora aqui, eu vou chamar ela de T. Como é que é? Vamos adotar o seguinte. Vamos falar aqui que essa força aqui é no sentido do eixo Z. Eu vou chamar de TZ. E essa outra força aqui, eu vou chamar de, não sei, T'. Enfim, vamos botar aqui o nome T'. E esse ângulo aqui, esse ângulo pequenininho aqui é o mesmo ângulo formado entre o plano e esse mesmo ângulo aqui, entre o fio e o plano e o plano. Muito bem. O que mais que nós podemos organizar aqui? A força resultante, vamos dar uma organizada nessa coisa feia aqui. A força resultante ao quadrado vai ficar igual a F², vamos colocar F² em evidência, sobra F², que multiplica 2, eu posso tirar o 2 também, né? 2 mais 2 posseno de 60, eu vou colocar, vem, posseno de 60 graus aqui, tá? Eu posso colocar o 2 em evidência e extrair a raiz quadrada disso daqui, só para ficar mais bonitinho. Vamos ver se vai facilitar a nossa vida, né? FR vai ser F que multiplica 2 vezes 1 mais posseno de 60, tudo isso daqui elevado a 1.5. Correto? Eu gostaria de extrair a raiz quadrada. Vamos deixar essa informação guardada aqui. E o que mais que nós temos aqui? Muito bem. Agora, eu vou tirar essa imagem aqui para poder aumentar a nossa tela. Passar ela para baixo aqui. Imagem, passando para baixo. Opa, agora ficou. Ficou um pouquinho melhor. Retornando aqui, então, a gente tem que lembrar que isso aqui é um volume, é uma figura tridimensional, tá? Muito bem. Então, algumas coisas a gente terá que fazer aqui. Como eu já estava adiantando, nós temos o peso da bolinha equilibrando com essa tensão aqui que eu chamei de tensão vertical, Tz, tá? Da mesma forma que essa força magnética aqui, que é dada, que a nossa força resultante entre essas duas forças, equilibra com essa T lá atrás que eu chamei de T'. Então, nós teremos duas equações e vamos ver o que vai acontecer e tentar achar coisas semelhantes, simplificar e ver o que acontece. Muito bem. Aqui no caso, o que nós podemos ver é o seguinte, quem é? Vamos olhar o T' aqui e a força resultante. Para que a carga esteja em repouso, nós temos que equilibrar, deixa eu pegar uma cor mais escura aqui, nós temos que equilibrar T' com a nossa força resultante. E, como eu disse, Tz com a força peso. Bom, Tz é o mais fácil, né? Tz é o mais fácil porque o peso é massa, é massa de gravidade, é mg. Então, vamos para aquilo que é mais difícil. Vamos para aquilo que é mais difícil. O que nós temos aqui? Essa força, essa força elétrica aqui, vamos olhar para essas duas cargas aqui. Essa força elétrica, se nós olharmos para essa expressão aqui, ela vai recair no seguinte, ela vai ser igual a essa quantidade aqui. Eu vou chamar de K, facilitando a nossa vida. Depois a gente volta com ela aqui. As cargas são iguais, então vai ter um D com Q quadrado aqui. dividido por a distância entre elas. Essa distância aqui, eu vou chamar de X, que é a aresta da base triangular aqui. Vou chamar de X. Então, é vezes sobre X ao quadrado. Está bem? Ok. Para poder equilibrar, nós temos o seguinte. se esse ângulo aqui vale θ, se esse ângulo aqui vale θ, nós teremos ele projetado lá na base da pirâmide, nós temos um triângulo retângulo aqui, entre L, a altura da pirâmide e esse comprimento aqui. E ele também nos relaciona com X, que é a lateral da pirâmide. Ele vai lá no centro da pirâmide e volta. Então, nós temos esses dois pedaços iguais e o X aqui. E aí e aí Obrigado.